O meu conheceu o Neymar foi um negócio engraçado. Eu nunca contei isso. Contei isso pros amigos, né? Íntimo. A galera conhece. Mas, bicho, eu conheci o Neymar foi uma coisa incrível. Vocês não vão acreditar como é que eu conheci o Neymar. Muita gente pergunta. Pergunta. Como que você conheceu o Neymar, cara? Pronto. Vou dizer agora. Rapaz, eu doido pra conhecer o Neymar, cara. É louco. E todo mundo, né? E eu tinha mais ou menos uns 10 mil seguidor na época. Uns 10 mil seguidor no Instagram. Hoje eu tenho 27 milhões. Na época eu tinha 10 mil. Presta atenção. No Ceará. Aí eu fazia paródia. Sempre fiz paródia e tal. No meu canal. E eu com uma paródia lá que era do Lepo Lepo. Do Lepo Lepo Lepo. Aí eu tinha feito o cara metossexual que se depilava. Eu digo, raspo, 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 raspo. Eu raspo o meu caneco. É tão gostoso quando eu raspo, 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 raspo. Raspo o meu caneco. Eu compreste o baba raspando. O caneco, entendeu? Só no ritmo. O carretel, é o toba. E aí estourou a porra da paródia. E aí eu doido pra... Porra, alguém fizer essa dancinha raspando o caneco e tal. Eu comecei a fazer os artistas. Tiro o Lepo, também raspo teu caneco. E tal. Tiro o Lepo. Isso aqui. Aí eu disse, rapaz, preciso limar. E aí o jogador Osvaldo, que jogava no São Paulo, que agora tá no Fortaleza. Osvaldo era meu amigo. E eu conversando com Osvaldinho, Osvaldinho, Osvaldinho. Osvaldinho foi convocado pela seleção. Na época eu disse, pixi, é o canal agora. E o Osvaldinho me ajuda. O cara, Osvaldinho, mas eu tô pela primeira vez. Eu não tenho contato com o Neymar, não, cara. Porra, eu também sou fã do cara. Eu tô sem nem o que. Mas como é que eu vou chegar a conversar com o cara? Ele não é assim, não. Ele tá chegando agora e tal. Aí teve um grupo da seleção que o grupo jogador, eu estou lá no grupo, né? De WhatsApp. Eu disse, Mas tu tá no grupo do Neymar, cara? Estou. Mas aí eu não tenho intimidade de chegar pro cara e pedir isso aí. Eu disse, bota meu vídeo do Raspo Canec no grupo. Joga aí, cara. E se os caras me barraram do grupo? Não vai não, Osvaldinho. Isso aqui é coisa de comédia. Os caras vão gostar. O Osvaldinho jogou a paródia lá. Os caras, caca, 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 caca. Aí Neymar, caralho, esse cara é pica. Sou fã desse cara. Puta que pariu. Eu me temi todinho de porra. Aí o cara disse, olha o que o Neymar disse de tu aqui. Aí bateu o print, mandou o Osvaldinho. Ele disse, porra, ele disse que te acompanha desde quando tu era tiririquinha, não sei o que e tal. Aí eu disse, caralho. Eu comecei a ficar doido. Ele disse, macho, pois agora é hora de tu pedir. Não, pede, aproveita o cara. Deu uma brecha. Aí ele pediu pro Neymar gravar um vídeo raspando o meu caneco. Neymar tava na transferência indo pro Barcelona. Tinha já acabado de chegar em Barcelona e tal. Tava jogando lá no Barcelona, arrebentando. Tava com um mês que ele tava lá. Neymar gravou o vídeo. Aí me mandou. Quando Neymar me manda o vídeo, eu tinha um palhozinho em duas portas. Eu vim no palhozinho, o bicho chega, o pneu, eu chegando, encostei na coisa aqui. Quando eu vi o vídeo, macho, eu me tremi todo. Eu chorando. Eu digo, meu Deus, Neymar naquela... Aquele vídeo, eu postei aquele vídeo, aquele vídeo ali, macho, eu ganhei uns 50 mil seguidores no dia, assim. O Neymar, porra. E no auge, no quente mesmo, pá, mudou a minha vida, assim. A galera, porra, o Neymar, raspou o caneco do Tirolipo. Isso aí, Tirolipo. Também raspa o teu caneco. Aí raspa, raspa o teu caneco. Ó, eu, porra, fui na lua. Passou. Eu digo, mas eu preciso conhecer o homem. Nada de conhecer. Não sei, conheci nada, nada, nada. Eu pedi o telefone, o cara não dou. Outro é maluco? Dá o telefone do cara? Eu digo, pois é verdade. Mas a brecha, ele já tinha dado, né? Eu disse, peraí. Aí um amigo meu, viaja pros Estados Unidos, até hoje, ele viaja, ele conta os iPhones, quando sai. O iPhone sai, né? Quando é lançado, lá, mas não é lançado aqui ainda. Lança lá, os caras trazem pra cá. Aí tem antes de todo mundo. Ei, tem antes de todo mundo. Aí eles ficam nas filas, milométrica. É milométrica, já? Ah, é milométrica, eu acho. Milométrica. Ele numa fila milométrica mesmo, que é milhões, né, de gente. Ele numa fila de milométrica. Aí, meu irmão, diz ele na fila, os caras aí, pá, quando ele pega o celular, ele se tirou. Irmão, tô com os iPhones aqui, pá, pá, só eu vou ter quando eu chegar aí. É mesmo, porra, dormi na fila, fui o primeiro, fila milométrica, e eu, porra, tô com os iPhones aí. Eu digo, milométrica, milométrica. Aí ele veio, viajou, voltou. Quando chegou, mostrou o bicho, eu disse, caraca, eu vim no bicho, ele disse, cara, ele disse, ei, pai, fone desse aqui, cara, se eu fosse tu, comprava um e dava de presente pro Neymar, que gravou o vídeo pra tu. Eu disse, tá de presente, Neymar, se eu não tem um contato, liga pro Oswaldo, manda pro Oswaldo, e porra, dá de presente, vou contar um bicho desse aí, na época, porra, cinco mil, seis mil, caro pra caralho, tu é louco, meu cachê, quinhentos reais, eu fazia um show de quinhentos reais, e uma pizza de palmito, que era mais cara. Eu adoro pizza de palmito. É maravilhoso, eu só pego a real, que era mais cara. Eu comecei fazendo show por uma pizza de palmito, o cara não pagava com uma pizza de palmito. Aí eu, porra, ganhando uns quinhentos quanto mais a pizza. E eu comprar um iPhone, tu é doido, cinco mil conto, pra dar pro Neymar, o Neymar, cheio de dinheiro. Eu digo, não, mas tu é doido, né? Mas não chegou lá não, na Europa não, chegou nos Estados Unidos, ainda vai chegar na Europa, é exclusivo, e eu mando deixar lá em São Paulo, pros caras levarem pra ele lá em Santos, mas não tem condições não, mas tá com certeza, tchau, tchau. Aí um dia eu tava lá em casa, eu disse, eu vou no Diret, conversar com o Neymar. O cão começou a me atentar. Dá o celular pro Neymar. E eu digo, meu Deus, já comecei a entrar no prejuízo, eu digo, não, peraí. Eu digo, não, peraí, deixa eu fazer uma jogada de marketing. Entrei, minha mulher do lado aqui, amor, eu me tremei todinho, disse, eu vou conversar com o Neymar aqui no direct aqui. Ele lá vai ver, tanta gente pra ele ver, eu disse, é, mas de repente ele vê, né? Porque ele já disse que ele gostava de mim, era meu fã, então de repente ele me vê, né? Aí eu digo, oi Neymar, bom, cara, quer o tiro limpo do Raspo Caneca, você gravou um vídeo pra mim, você lembra e tal, pá, pá, pá. Neymar, tô com o iPhone aqui, cara, saiu agora, meu parceiro compra e tal, tá finão de um iPhone, irmão aí, cheio, passou um dia, dois dias, nada. Aí um dia eu disse, oi, fala pica. Eu, fala pica? Quem é a porra da pica que ele tá dizendo? Aí eu disse, que pica? Ele disse, tu pica? Eu disse, eu pica? Ele disse, é pica. Eu disse, ok, pica. Que conversa. Pica, pica, pica. Essa conversa é pica. É pica, conversa pica do caralho. Pica é grande, Neymar, né? Aí eu digo, velho, irmão, parra desse bicho. Tá afim? Ele disse, pô, tá maluco? Você tem aí? Eu digo, tem aqui, cara. Eu queria lhe presentear com um iPhone desse aí. Dá de presente, você fez aquele vídeo pra mim, não custa nada e tal. Aí você me dá só um contato aí e tal, de alguém, que eu posso mandar, pô, cara, tá maluco, pô. Isso é prazer, pô. Eu vou te dar o mais completo, cara. Vou comprar o mais completo pra ti. Você merece. Você dá a altura do cara que você merece. Você é o Neymar, pô. Tá certo. E você, o que você fez pra mim, você foi um cara totalmente... Porra, você foi acessível. Você foi pica. Você foi pica, porra. Aí ele disse, fechou. Seguinte, consegue quatro, não? Ih, caralho. O Neymar só dá prejuízo pro cara, velho. Porque aí tem os passas, né? Eu com quatro, eu consigo. Quatro? Porra, como é que eu não vou conseguir quatro pra você, pai? A mulher, se tu vai conseguir aonde? Quatro iPhone, filho do récord. Tu vai conseguir aonde? Nem tu tem nenhum, nem dinheiro pra comprar onde tu tem. Tu vai conseguir aonde? Filho do récord, a mulher. Ali ela já, ela sempre tomou conta do meu dinheiro, ela sabe o que entra. Aí eu vai sair logo uma lapada dessa de vinte mil, conta aonde? Haja pizza de palmito, haja show. Eu digo, amigo, passar minha vida toda pra ganhar isso aí. aí eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, consigo os quatro pra você, seus passas, vou ver se consigo até mais, mas teria como você gravar um vídeo falando do meu parceiro, só mandando um abraço pro cara que vende o iPhone, isso seria muito importante pra ele. Claro, pô, tá maluco? Pera aí, mas já eu falo contigo, aí fui atrás do cara. E aí, parceiro? Palca, gente. Meu irmão, consigo um negócio melhor pra tu, tu queria que eu comprasse o iPhone 3 e eu andasse pro Neymar. Se eu te disser que eu consigo um vídeo do Neymar falando de tu, caralho, o cara ficou doido. Não, meu irmão, aí eu estouro, tiro o Leymar, tu tá doido? Macho, se eu pegar o vídeo do Neymar, eu vendo todos os iPhones do mundo, eu disse, pois é. mas e aí, como é que é a parada e tal? Isso, o homem quer seis. Seis! Ela tava pensando em mim e na mulher, né? O quarto do Neymar, o mesmo da mulher. Porra, já que eu tava dando um tiro, eu tinha que dar um tiro de resposta, né? Porra, tá certo. Eu sou o pica? Não. É, eu era o pica que o Neymar disse. Eu disse, faz o seguinte, faz o seguinte, seis. O cara, não, cara, seis não. Eu digo, é Neymar, o pica, e tu também é pica, porra. Precisa botar pica no cara também. Porque vem pica de lá pra cá, eu empurrei pra lá. Eu não vou ficar com esta pica. Sozinho, né? Eu digo sozinho, é o caralho. Eu digo, é seu. Receba, você também vai ter, vai fazer parte, bebê. Faz teu nome, macho, esse cara ficou louco. O pior, que ele começou a endoidar, não tinha aparelho pra ele dar seis, né? Ele não tinha seis. Irmão, leva ele atrás de aparelho, sei que ele endoidou. E aí ele disse, posso dar só quatro? Era os quatro, como queria? Ele disse, macho, o pior que o cara só quer seis. Aí eu disse, Neymar, tem como tu mandar o contato aí, irmão? Porque aí tu manda o vídeo pelo contato. Aí minha mulher disse, tu tá louco? O Neymar lá vai te dar o contato dele? Aí o Neymar foi e disse, pô, é muito número, né, pai? Eu não decoro, meu número é número, é mais cinco, não sei o que, de fora. Manda o teu aí, fica mais fácil. Mandar o mesmo. Malandragem, igual a gente faz, eu disse, eu fui e mandei, né? Ele disse, vai, tô fodeu. Tu acha que ele vai te chamar, minha mulher? Ele vai dar um assessor, eu disse, não, mas tem que chamar. Aí eu disse, ei, mas esquece, não, passei uma semana. Esquece não, irmão, de mandar, só um oi aqui pra mim, que aí a gente troca aqui, eu já te mando os iPhones, que eu tô só precisando disso, pros iPhones poderem, ó, chegar aí na tua mão. Então, o primeiro é receber, o teu é de ouro, que é o teu Gold. Ah, o teu é Gold. caralho. Tu é pica, pô, o cara não é um pica. Eu digo, vai, meu irmão, vai tal. Fazendo show em Juazeiro, o Abciso, Juazeiro do Norte, fazendo show do nada, quando eu chego do show, celular, pá, fala pica, zero mais cinco, isso aqui, eu digo, eu tão inocentemente, que eu vi aqui o WhatsApp aqui, fala pica, oi, quem é? Neymar. Eu disse, teu cu. aí ele, ica, cacacacacacacaca. Brincadeira, pô. Brincadeira é tu, palhaço. Neymar é o caralho. Tá vacilando? Tu não gostou mesmo, que é? Porra, nem da minha... Eu passo uma semana, já disse que sim. Que é isso, pica. Eu digo ao palhaço, palhaçada aí. Não gosto de brincadeira ou não. É Neymar, pô. Ah, tá, beleza, valeu. Um abraço, irmão. Vou te bloquear. Tá maluco, pra Fenguald. É Neymar, pô. pô, você falou teu cu comigo, pô. Puta que pariu, soltei o celular de caralho, perdi os iPhones, perdi, o cara vai me... Eu estou brincando, mas como é adiante? A gente brinca, pô. O teu cu é como se fosse... Aí, parceiro! Entendeu? Aqui no Ceará, pô. É um elogio aí que comecei a tentar quebrar. Ele, eu estou brincando, maluco. Tá maluco? Sou eu mesmo. Eu disse, cara, eu estou tremendo aqui, cara. Cara, você é ido, irmão. Pô, cara, meu irmão, velho, bicho, desculpa. Aí comecei a elogiar o cara, eu não tinha mais palavras. Eu disse, e aí, vai o negócio do iPhone, meus parceiros estão querendo aqui, pô. E o meu também, pô. Falei, grava o vídeo aí, o nome do cara é tal, tal. Tal, tal, iPhone e tal. Grava aí da loja do cara, aí ele gravou. Pá, pá, pá. Falou o nome do cara. Imediatamente eu vejo o vídeo, quando eu clico, mano. E aí, Diogo Céu e tal, e pá, pá. Diego Guerra, o nome do cara. Eu gostei, Diego Guerra, sério. Ele falou, teu cu comigo, pô. Puta que pariu, soltei o celular de caralho, perdi os iPhones, perdi o meu, não dá mais certo, né? O cara vai me pôr, o que que eu faço? Eu disse, tô brincando, mas como é adiante? A gente brinca, pô. O teu cu é como sou, e aí, parceiro, entendeu? Aqui no Ceará, pô. É um elogio aí, comecei a tentar quebrar. Ele, eu tô brincando, maluco. Tá maluco, sou eu mesmo. Eu disse, cara, eu tô tremendo aqui, cara. Cara, você é ido, irmão. Pô, cara, meu irmão, velho, bicho, desculpa. Aí comecei a elogiar o cara, eu não tinha mais palavras. Eu disse, e aí, velho, vai o negócio do iPhone, meus parceiros tão querendo aqui, pô. E o meu também, pô. Falei, grava o vídeo aí, o nome do cara é tal, 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 iPhone e tal. Grava aí da loja do cara, aí ele gravou. Pá, 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 falou o nome do cara. Imediatamente eu vejo o vídeo, quando eu clico, mano. E aí, Diogo Céu e tal, e pá, pá, pá. Diego Guerra, o nome do cara. Eu falei assim, Diego Guerra, sério, pá, 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 pá. Meu irmão. Falei, cara, eu tô com o vídeo, eu tô com o cara. Agora só faltam os iPhones. O vídeo que vale seis iPhones. Cheguei no Ceará, não mandei o vídeo, que esse mando o cara, pegue, tchau. iPhone na baixa da época. Esperto, esperto. Aí liguei pro cara pessoalmente, eu falei aqui em casa. Falei em casa. Cadê os iPhones? Não, pai, muitos iPhones, só posso dar quatro. Diego, aí, dá uma olhada aí. Diego, tá, 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 o cara, meu Deus. Meu Deus, é, né, irmão. Meu Deus, o cara ficou louco. Eu disse, tu já imaginou isso aqui no teu feed? E eu postando, e te marcando, e repostando. E o homem gostando lá dos teus iPhones, e repostando. Acabou, irmão? Pode preparar a passagem doida pra tu começar a vender. Acha iPhone, vai acabar os iPhones. Ele disse, é mesmo. Meu irmão, esse cara não deu dez minutos, esse cara saiu feito doido. Quarenta minutos depois, esse cara chegou lá na casa com seis. Caralho. Pá, eu potei o vídeo pra ele e foi. Meu irmão, eu peguei os iPhones, morrendo de medo, tirei lá de casa, que eu disse, vai, esse cara vem depois com o negócio aí, rouba de volta, me defenda. Eu tava com ouro dentro de casa. Porra. E aí a mulher disse, um meu, né, e um teu. Eu digo, pra que dois? Vamos vender um. O outro, um só dá pra nós dois, porra. Pra que? Olha, eu precisava também ganhar. A mulher já acusou. Eu digo, pera, calma, você nem sabe mexer. Nem eu sei mexer, não vai aprender. Agora tu que foi o cara da grande. Meu irmão, aí, bicho, entrei o contato, Neymar passou o contato do Jotinha, que é o Jota lá, o irmão dele, né? Liguei pro Jota, Jota e tal, pa, os iPhones, beleza e tal. Meu irmão, eu fui pra São Paulo, cheguei aqui, só paguei a passagem, vim, entreguei na mão do cara, o cara viajou pra Barcelona, entregou o celular na mão do homem. Eu falei, caraca, bicho. Meu irmão, por causa de um iPhone, comecei a minha amizade com o Neymar. iPhone. Por causa de seis. De seis, iPhone. Que ele tá sabendo agora que foi seis, porque ele não sabia. Ele só sabia que era quatro. Os outros dois eu comi. Um eu vendi, na feira da Parangaba, o outro eu fiquei. Moral da história, tudo bem, que ele tá sabendo agora, rapaz, sou o meu amigo mesmo, não vai ficar com raiva, né? Mas aí, meu irmão, preste atenção, aí comecei a contar com o cara, aí comecei a mandar vídeo pra ele, engraçado, piada, ele pedindo direto e tal, e tal, e tal. Ficamos amigos, ele fez o Instituto Neymar, na inauguração, você faz o show pra mim, pica. Eu disse, claro, pica, eu sou pica, nós somos pica, porra. Aí fiz o show pra ele, até hoje, aí show na casa dele, aí virou amizade, por causa da audácia dos iPhones. Por isso que eu digo, gente, insista, persista. Às vezes o cara fica, não, não sei o que, eu tenho vergonha mesmo, vai, vai dar certo, cara, deu certo comigo, doido. E aí E aí